E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 10 milhões de reais em cigarros contrabandeados da BR-060 em Guapó. O carregamento estava sendo levado para Nápoles, Nanila, é isso? Isso mesmo, Michele. Muito dinheiro, né? 10 milhões de reais nesses cigarros, esses produtos aí que vêm do Paraguai. A gente sabe que o cigarro já não faz tão bem assim para a saúde, mas um produto como esse contrabandeado, que não passa por nenhum tipo de fiscalização e nem nada, pode fazer pior ainda, pode trazer mais danos ainda à saúde. Essa apreensão, como a gente vê aí nas imagens, foi feita ontem à noite na BR-060 em Guapó, que fica na região metropolitana aqui de Goiânia. E esses produtos estavam em duas carretas. E os dois motoristas, homens de 45 anos, foram presos e essas carretas foram apreendidas e levadas para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Goiânia. Olha, aconteceu o seguinte, lá na BR-060, a polícia estava fazendo abordagens lá no posto da polícia, né? Abordagens de rotina, há caminhões verificando a carga, quando perceberam esse caminhão aí lotado de cigarros contrabandeados vindos do Paraguai, como eu disse. E logo depois, instantes depois, uma outra equipe da PRF flagrou próximo à Pocelândia, distrito de Guapó, um caminhão bitrem lotado, né? Estava carregada em lotação máxima, segundo a PRF, de cigarros também. Então, essas duas carretas vinham, segundo os motoristas contaram para a polícia, eles pegaram esses veículos em um posto de combustíveis lá no estado do Paraná, e o papel deles era trazer esse material lá da fronteira do Paraguai, levariam até a cidade de Anápolis, onde esse produto seria entregue e comercializado. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que os dois carregamentos somam aí 200 mil pacotes de cigarros, com 2 milhões de maços, que seriam revendidos todos lá na cidade, na região de Anápolis. Pensa no perigo, né, Michelle, que esse produto traz para as pessoas. Verdade, muito bom o trabalho da polícia, mesmo que está de parabéns. Obrigada pelas informações, Danila.